DJ Carros Pedra DJ Carros Pedra O Garoto Show de Cafelândia Paraná DJ Carros Pedra O Espetáculo em Pedra Acesse DJ Carros Pedra no Youtube Hora da C tenho jeans Boid me e sounding ágil Se você me deixar dirありがとうございます Usar que de novo fora é igual Você deve estar sem ela E NAS do Espetáculo em Pedra E inquiry onde ação Passar minhas pinzas Visita e � white Acesse DJ Carros Pedra 96 do vaso Que pensamos só com parar Indica a luz, piada, luz, piada O que era, o que era, o que era, o que era Indica a luz, piada, luz, piada O garoto, eu sou de catilenta Paraná, Paraná Out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be out of my dress And then do your arms and on You're lost without it Feels like I'm always waiting I need you to come get me out of my head And then do your life and on Down, oh, oh, oh No mundo do ciber eletrônico Tem DJ Carlos Pedra Esse DJ é show DJ Carlos Pedra O Fela dos Remixes E o DJ Carlos Pedra O estourado em Castelândia, Paraná Out of my head, out of my mind, why? If you let me, I'll be out of my dress And then do your arms and on You're lost without it Feels like I'm always waiting I need you to come get me out of my head And then do your arms and on DJ Carlos Pedra O espetáculo em pedra A jefe DJ Carlos Pedra no Youtube DJ Carlos Pedra A sequência que faz a diferença Só comparar A sequência que faz a diferença